Música Olha a ligadinha Música 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 Olha, eu toquei com o Alexandrão aqui de novo Também sempre fortalecendo Aí sim Tava conversando sobre aquela moto ali, ó África Tuim Aí é o sonho de construção Pra viagem ali deve ser a top, hein? Deve não É a top, aí é Massa demais Aí é uma nave, mano Isso aí é a Hilux da rua Próximo vídeo a gente vai ver se consegue fazer algum aqui da Da nova Titan 2022, aquela amarelinha, não é isso? Ela já chegou aí, só vamos Legalizar a moto, emplacar, deixar no seguro tudo certinho Pra poder Poder fazer o test ride, né? É isso mesmo Só esperar aí ela legalizar e logo, logo E hoje eu tô aqui, tipo Repórter, né? Que eu tô fazendo Fazendo a cobertura aqui do meu parceiro ali Que ele vai tirar a moto dele, Titanzinha Ele tá ali assinando os documentos Vamos pegar aí, né? Deixar registrado no canal Música 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 O menino tá emocionado demais Eu trago consórcio é fácil de funcionar Mais um aí pelo consórcio, tá aí Mais um Mais um Fala aí Mais um E o pessoal fica criticando Ah, consórcio não funciona Fica esperando lá Tá ali, ó Depende mais de quem faz Depende mais da pessoa Da força de mandada da pessoa Do que do vendedor Do próprio consórcio Verdade Depende mais da pessoa Se a pessoa é verdadeira Fala tudo que tem pra falar Pra um vendedor Não vai ter venda errada Fala a real necessidade, né? Real necessidade Real verdade O que você tem de dinheiro O que você pode pagar O que você não pode E a gente vai encaixar Da melhor forma possível E aí rapaziada Tô aqui hoje Com o meu colega Caio Amigão aqui, velho De colégio Vai tirar A tita zona zero Que ele vai tirar aí Música 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 Viva aí. Viva aí. Hã? Não chora, não? Não. E aí, Caio? E a felicidade? Muta nela aí, muta aí, muta aí. Vê se combina. 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 Vê aí, vê aí. Dá uma ligadinha. Aí sim, né? Tu queria a azul, mas essa aí também tá bonita, né? Olha pra quem não viu a cor dela aqui. Olha o brilhozinho. Fome do que tu, velho. Parabéns. Isso aí. Caiozão tá junto com nós aí. Nem lembro que série foi que eu estudei com esse bicho aqui. Mas é isso aí. Me chamou aqui. Tô aqui com ele, né, velho? Pra registrar esse momento aqui daqui a 10 anos. Pra ele estiver tirando a Rona e Xona lá. Tá vendo, Caiozão? Isso aí, velho. Aí, hoje foi ele, ó. Eu tirei fotos. Aí, ó. Agora... Não vai pinar não, moço. Não cai não, moço. Não cai não, moço. Faz igual eu que saí... Faz igual eu que no dia que eu tirei a minha, eu saí sem capacete. Chega ali embaixo, eu lembrei. É. Aí sim, viu? E o cortezão... Da, 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 da. Ele tem que passar no posto ali agora. Parabéns. Hã? Zero KM. Zero KM. Isso aí, velho. Vai lá. Bom trabalho pra vocês aí. Parabéns pela conquista. É nóis, Caio. Depois não vai lá gravar. Aí, velho. Não desacredita não. Vocês que sonham aí, sonham em ter sua moto, ó. Todo mundo consegue, todo mundo conquista. Hoje foi a vez dele ali, ó. Tamo aí feliz junto com nossos amigos, certo? Alegrando com a... Alegrando com a alegria dos parceiros, né não, velho? É isso aí, velho. Parabéns. Tudo que tá na zona. Parabéns, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal